Sr. Presidente, quero começar esta minha intervenção com uma declaração para explicar que sou advogado com inscrição em vigor, apesar de julgar que não há aqui nenhum conflito de interesse porque não participo no sistema de acesso ao direito já há vários anos, julgo que essa declaração contribui para a transparência do debate e da intervenção que vou fazer. Sras. e Srs. Deputados, esta matéria é uma matéria em que se justifica plenamente aquela afirmação popular de que há muitas desculpas de mau pagador, porque os atrasos do pagamento aos advogados que participam no sistema de acesso ao direito pode quase dizer-se que são estruturais, tendo em conta a repetição e a recorrência com que essas situações se verificam. E a verdade, Sras. e Srs. Deputados, é que esses atrasos que sucessivamente se vão verificando justificam, muitas vezes também, aquilo que são intenções políticas de alteração ao regime de pagamento dos advogados. E a verdade, Sras. e Srs. Deputados, é que se considerarmos aquilo que verdadeiramente está em causa, podemos fazer uma avaliação que não é muito abonatória de sucessivos governos, do investimento que sucessivos governos dizem que vão fazendo no sistema de acesso ao direito. E eu gostava de pôr esta questão do ponto de vista orçamental nos seus devidos termos. Primeiro, o Governo do PSD e do CDS propõe-se gastar em 2012 menos cerca de 20% do que aquilo que gastou o Governo anterior, ou pelo menos aquilo que ficou inscrito no Orçamento do Estado. Considerando que há um montante significativo de dívidas aos advogados, este corte será ainda mais profundo. E há um outro dado que põe, do ponto de vista orçamental, esta questão também nos seus devidos termos. O Governo do PSD e do CDS pretende gastar a pagar aos advogados que participam no sistema de acesso ao direito menos do que gasta com o arrendamento de imóveis. E, portanto, é legítima a pergunta que se impõe, que é de saber se o Governo considera que o cumprimento de um direito fundamental dos cidadãos de acesso à justiça vale menos que o arrendamento dos imóveis que o Ministério da Justiça tem à sua responsabilidade. Mas há aqui uma questão essencial e que tem a ver com a formulação legal, que é essa a pretensão no fundo que os peticionários apresentam, relativamente ao pagamento dos advogados. E, da nossa perspectiva, nós julgamos que o problema não está tanto na formulação legal do regime. O problema está em o Governo, este Governo e governos anteriores, darem ou não cumprimentem esse regime. Porque aquilo que já hoje o encontramento legal para esta questão prevê é que, e vou ler aquilo que consta da portaria em vigor, é que o pagamento da compensação devido aos profissionais forenses deve ser processado até ao termo do mês seguinte àquele em que se verifica o facto determinante da compensação. E, portanto, não é por falta de encontramento legal que os advogados sejam os honorários em atraso. É por desrespeito por parte do Governo daquilo que é o cumprimento de uma obrigação legal. E esta questão, Sras. e Srs. Deputados, nem pode ser ultrapassada com a formulação legal que temos hoje em vigor, nem poderia ser ultrapassada com a solução que os peticionários nos propõem. E o PCP entende, de facto, que a solução que os peticionários propõem é ela própria insuficiente para resolver este problema. Porque ela própria admite a possibilidade de não haver dinheiro para pagar aos advogados e, portanto, de haver um recurso a uma instituição bancária, ficando o Estado obrigado a pagar o capital e os juros que eventualmente viessem a ser contratualizados com uma instituição financeira. Ora, essa solução para o PCP também não é a boa solução. Porque a boa solução é o Estado pagar até em pioras. Porque para isso ficam inscritas as verbas no Orçamento do Estado e porque é essa a obrigação que o Governo tem. Pagar a tempo e horas aos advogados que participam num sistema que visa garantir aos cidadãos o cumprimento de um direito fundamental e só essa é a solução admissível. E essa é a solução que a lei já atualmente prevê. E, portanto, da parte do PCP continuaremos empenhados e insistiremos na necessidade de obrigar o Governo a cumprir as suas obrigações, a cumprir a lei, porque é isso o mínimo que se pode fazer no Estado de Direito Democrático. Aplausos. 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 Aplausos.